As praias do Brasil ensolaradas O chão onde o país se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui tem muito mais amor O céu do meu Brasil tem mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais douradas Mulatas flotam cheias de calor A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque existe amor No carnaval os gringos querem vê-las No carnaval os gringos querem vê-las No colossal desfile e múltiplo A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Adoro meu Brasil de madrugada As horas que eu estou com meu amor A mão de Deus abençoou A minha amada Pai Comigo aonde eu vou As noites do Brasil tem mais beleza Agora chora de tristeza e dor Porque a natureza sofre Ela vai embora Enquanto eu dou a tua amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil